Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, seu Kai. O vídeo de agora de hoje é um AF, um AF de anime, um Aforisma Filosófico. O anime da vez, Trigon. Eu já fiz um do Velho Revolucionário em Trigon. Esse aqui é do Knives. O Knives é um personagem, é o inimigo, digamos que é o vilão principal de Trigon. Do Vash, inimigo do Vash, irmão do Vash também, mas o inimigo principal, irmão e vilão da história. É esse cara aqui que eu vou gravar a tela pra vocês conhecerem. Knives é esse peão aqui. Ele fala essa frase no episódio 24. E o nome do episódio é Pecado, né? Tá aqui no Snapchat. Snapshot, que é o screenshot que eu tirei do anime pra mostrar pra vocês a imagem do cara, do Knives. Knives fala a seguinte frase nesse episódio, exatamente nessa cena aqui que eu tirei a imagem, acho que eu geralmente tirei a imagem da foto, a imagem de onde a pessoa falou a frase nos animes e põe na capa do vídeo. Ele fala o seguinte. A única razão pela qual a raça humana passou a possuir a humanidade e moral é porque eles acreditavam ser uma raça superior de animais. Mas, quando provam o verdadeiro medo de saber que uma raça superior existe, passam a agir inteiramente por instinto. Ele é de novo. A única razão pela qual a raça humana passou a possuir humanidade e moral foi porque eles acreditavam ser uma raça superior de animais. Essa frase do Knives, ou Knives, não sei se pronuncia o K ou não, mas enfim. É uma afirmação muito forte. É uma afirmação de constatação e é meio que uma espécie de olha, eu descobri isso aqui e é irrefutável. É uma verdade absoluta ou algo próximo a isso. Ele está dizendo que apenas uma razão pela qual a raça humana possui humanidade. A raça humana, de acordo com ele, é naturalmente bestial. Ela se torna humana e se torna moral, ou seja, tem valores e qualidades, valores morais, valores no sentido de estruturas, de organização social, de leis, de certo e errado, de melhor ou pior. Então, a raça humana como um todo, a raça humana é a espécie inteira. A espécie inteira dos humanos, a única razão, o único motivo, a circunstância, o ponto de fuga que garantiu para ela que ela fosse, de fato, entendida como algo humano, como algo moral, como algo qualitativo, valorativo, algo talvez até ideal, né? Uma espécie de utopia, utopia do valor, utopia do entendimento, digamos, da sua sensibilidade como humano, do seu significado como espécie humana. A humanidade, quando ela exerce a humanidade e ela exerce a sua própria natureza de se expressar como espécie, ela exerce exatamente de acordo com ele por causa de acreditar em alguma coisa. Ela só consegue manifestar essa moral, manifestar essa humanidade, porque ela acredita. Acredita no quê? Ela acredita em si mesma. E não apenas em si mesma, ela é o ponto de fuga, o razão, o motivo, o antropocentrismo. O antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem como o núcleo da existência, o homem como o ponto de fuga de todas as verdades, como o ponto de razão de todas as afirmações. Então, a raça humana se sente superior, é uma raça que se sente superior. Ela acredita ser uma raça superior de animal. Ela entende-se como animal porque ela é orgânica, ela morre, ela define, ela tem fome, ela respira, ela tem necessidades das mais diversas. Ela vive como um animal, ela tem os comportamentos animalescos, as consequências animalescas, a organicidade de um animal, digamos, de vida e morte, de uma entidade efêmera. Ela tem todas as características, entende-se, características vigentes dentro da própria vida. Então, ela é um animal, mas ela se sente como uma raça de animal superior. O que é uma raça superior? É um predador. É um topo da cadeia alimentar. Só que no ser humano não é apenas o topo da cadeia alimentar. É o topo da cadeia moral. É o topo da cadeia intelectual. É o topo da cadeia valorativa. Ou da cadeia, sei lá, existencial. Você se sente como capaz de, através da sua linguagem, da sua... Enfim, das suas características de cultura, características de comportamento, características de descrição e de definição da realidade, de moldar a realidade, de construir as coisas ao redor. Junto, mas também, enfim, junto ao redor, porque você está no meio, né? Mas construir e moldar o meio a souber o prazer. Transformar de acordo com os seus interesses. É a única razão pela qual você, como ser humano, ou como raça humana como um todo, possui a característica da moral. O que é a moral? A moral é o certo. A moral é o melhor. Qual o melhor? Aí você vai ter que definir qual a sua ética, qual o seu valor de comportamento. Quais as coisas que você considera como inevitáveis, ou pelo menos, não que não sejam inevitáveis, mas que devem ser mantidas a ferro e fogo, que devem ser protegidas, que devem ser propagadas, devem ser instituídas, devem ser regras de convivência, contratos de convivência. Então, o contrato de convivência é um contrato de regulação moral. Por exemplo, a moral de estudar na escola, a moral de não matar, a moral de não fazer mal para as pessoas, como roubar, ou como ferir, ou agredir verbalmente, ou fisicamente, a moral de não destruir patrimônio público. Entendeu? Tem vários parâmetros morais. A moral de escolher a sua fé, e de seguir a sua fé, a sua crença, no caso. E a humanidade é reflexo da moral. A humanidade é o brilho, é a aura, é o ciclo de contorno, é o círculo que contorna e define a identidade de uma espécie humana. A identidade é daquilo que você entende como raça superior. É um animal, é orgânico, mas é uma raça superior, que tem a qualidade subjetiva, mas também de civilização, de aplicação junto ao contexto de força intelectual e força física, para transformar o mundo de acordo com a sua vontade e interesse. Mas isso tudo é uma vontade humana, uma vontade que garante a humanidade e garante as qualidades valorativas humanas, que são as qualidades morais, de acordo com o Naipes. Indo para a outra metade. Mas, mas, quando provam o verdadeiro medo, o que é o verdadeiro medo, né? A gente já fala dele. De saber que uma raça superior existe. Que raça superior é essa? Você pode questionar também, já falando dessa raça superior possível. Passam a agir inteiramente por instinto. Muda de água para vinho. Não é mais humano, não é mais moral. É apenas brutal. É apenas pragmático. É tipo, a justiça é a minha vontade. E a minha vontade é o que eu vou efetivar e não tem nenhum limite, não tem fronteira. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Entendeu? Quer ver uma prova disso? Digamos aí, vamos voltar para a frase, né? Quando provam o verdadeiro medo. O que é o verdadeiro medo? É a ameaça de perder o poder. É a ameaça de ficar submisso. É a ameaça da vida. É a ameaça da história. Quando a sua estrutura de crenças, a sua estrutura de valores, cai por água. Quando ela cai por água, por terra, não sobra pedra sobre pedra. A areia, sei lá, se você tiver uma ampulheta, a areia passou totalmente para o lado de baixo. Não tem mais areia restrando lá de cima. Acabou. O tempo acabou. No caso da ampulheta é tempo, né? Então, você provou o medo. O medo é quando você está impotente. Quando você é refém. Quando você é apenas parte insignificante. Descartável. Ou, por vezes, apenas em sofrimento. Ou refém mesmo. Já usei a palavra, mas... De mãos atadas. Talvez até mesmo escravo. Ou, digamos, recurso. O que é um recurso? Você ser utilizado que nem a gente faz com animais, né? Que faz uma espécie de, sei lá, existir pecuária, né? Vai lá, cuida de galinhas, gados, porcos. E é isso. Eles não são uma raça livre. Eles são escravos da conveniência de uma raça que cultiva eles. No caso, são os humanos. Então, quando você provar o medo de se tornar um desses animais que são cultivados pelos humanos. E tiver refém, absolutamente, submisso a uma força maior. Você vai sentir o medo. O medo é a completa falta de sentido. Porque o sentido só consegue se manifestar se você tiver controle e conforto. Se você tiver uma zona habitável. Uma zona de esperança. Senão, você não tem uma espécie de racionalidade, de estrutura para se manter, entendeu? Você precisa da zona de conforto. Senão, você não consegue se manter como uma raça superior. Como uma raça verdadeira. Autossuficiente. Tem essas lógicas. Mas, quando você provar do medo. E saber, e descobrir que existe algo que está controlando você. Que você é apenas marionete. Um puppet na mão do mestre. Você passa a agir, de acordo com o Knives, inteiramente e instintivamente. Os humanos como um todo. O indivíduo também. Mas a coletividade, o grupo. Passa a agir inteiramente por instinto. Inteiramente por instinto é... Os fins justificam os meios. Plenamente. Os fins justificam os meios. Ah, vou jogar três bombas atômicas. Vou jogar vinte bombas atômicas. Vou destruir metade do planeta. Para aniquilar a raça superior. Porque eu quero ter a minha realidade reestabelecida. Você vai fazer isso. Ah, vou matar essa pessoa. Vai fazer isso. Ah, vou programar um esquema aqui para dar um resultado favorável a mim. Por causa que tem a ver com o meu interesse. Por causa que eu não quero competição. Por causa que eu não quero alguma raça que seja superior a mim. E eu não quero, de acordo com o Knives, ser refém, submisso e escravo dessa raça. Então eu vou agir por instinto. Instinto é... Não tem lei. Não tem regra. Não tem humanidade. Não tem moral. Tem apenas o que eu desejo. O meu desejo imediato que vai ser satisfeito. Você quebra os parâmetros de regulação da sociedade. Você quebra os parâmetros de urbanidade. Fazer assim. Civilização. Você não é mais civilizado. Você é bicho. Você é animal puro. Você é o rato aquado pelo gato. Que vai morder o gato e vai matar o gato. Vai fazer o que você puder fazer. Mas vai tentar fazer o que você puder fazer. Então, quem é essa raça superior? No contexto do Dragon, é exatamente o Knives. É exatamente aquele que é além do humano. E aquele que é além do humano e consegue destruir os humanos ao seu bel prazer. E exercer a sua vontade. Fazendo o que bem entende. Entendeu? E os humanos vão fazer o que? Vão agir por instinto. Em defesa da própria sobrevivência. Em defesa da própria dignidade. E vão atacar o agressor. O agressor é aquele que nesse instante, nesse momento, é uma raça superior. Raça superior no sentido de ter mais recurso. De estar mais empoderado. De mandar na porra toda. Fazer assim. Entende? Então, a lógica é. Temos aqui a humanidade e a moral. De acordo com o Knives, elas nascem quando você está no topo de hierarquia. Quando você não está no topo de hierarquia, a sua moral e a sua humanidade é relativa. Por exemplo, agora nesse momento instante da guarda do planeta Terra. Você não está no topo da cadeia alimentar. Porque você pode ter 80 anos de vida. O que é você agir por instinto e passar por cima da humanidade e da moral? É fazer um corpo novo para transmigrar a sua consciência e o seu cérebro. É você clonar o seu corpo, fazer alguma coisa, uma engenharia genética. É você mexer os pauzinhos para que a sua vida se mantenha por mais 100 anos. Entendeu? Então você não está usando nem a sua humanidade nem a sua moral. Você está usando o seu instinto de sobrevivência. O seu instinto de desejo. A sua vontade plena. A sua raça superior não se sustenta. Porque você vai morrer depois de uma certa idade. Porque você é um ser falho. Você é um ser precário. Fragilizado. Humanamente fragilizado. Biologicamente fragilizado. E com o tempo limite de vida. Mas você provando o medo da morte. Que é o medo da finitude. Você começa a correr desesperadamente em direção à imortalidade. A imortalidade do corpo. Dentro do mundo. Do mundo material. O que você vai fazer? Você como raça inferior. Que não é páreo para o tempo. Que não é páreo para a matéria. Para o espaço. Para a vida. Vai tentar controlar a vida. Vai tentar controlar o tempo. Vai tentar controlar o espaço. Vai agir por instinto. E inteiramente por instinto. Abandonando sua moral. Abandonando sua humanidade. Para quê? Para você em vez de ficar parado. E deixar o tempo te aniquilar. E deixar a existência te dissolver. Não. Você vai lutar contra. Você vai ter um inimigo. Você vai ser o rato encurralado contra um gato. Que no caso aqui se chama tempo. Se chama vida. Se chama existência. Entende? Você está sendo ameaçado. Essa ameaça. Ela não precisa ser um ser superior de carne e osso. Não precisa ser um alienígena. Ela é a vida. A ameaça é o meio ambiente. A ameaça é a efemeridade. É a fragilidade humana. E a ameaça que garante e que aniquila a humanidade. É aquilo contra a qual a gente luta. Quando a gente tenta fazer vacina. Quando a gente faz saneamento básico. E descobre que funciona. Quando a gente toma remédios. Se alimenta adequadamente. De acordo com o nutricionista. Quando a gente faz exercício. Quando a gente mantém uma cultura intelectual. Mental adequada. Tudo isso é o quê? Medo. Profundo desespero. Porque o desespero é carência. E a gente está no vácuo da existência. O vácuo da existência é o vazio plano das coisas. O vazio plano das coisas. Retira o significado. Retira a motivação. Aniquila a possibilidade de utopia. De transcendência. E o que sobra para o ser humano? Criar fantasia. Criar cultura. Criar o quê? Instinto. Instinto humano de moral e humanidade. Colocar-se como antropocentricamente. O dono da verdade. O dono do adequado. O dono do correto. E conseguir através desse ponto de fuga. Que é um ponto de fuga humano. Se dignificar como uma raça superior. Por quê? Porque é uma ilusão. É uma auto-alenação. Para se sentir válido na existência. E para não se matar. Porque a existência é vazia. Na prática é isso. De acordo com a frase. Que eu estou interpretando um pouco mais livre agora. Nesse fim. Do Knives. Entendeu? Essa é a lógica do negócio. Então. Essa foi a frase. Acho que dá para parar por aqui. Já foi 15 minutos. Obrigado por me ouvirem pessoas. Pensem sobre isso se quiserem. Acho interessante. Raça superior. Raça inferior. Moral. Humanidade. Quando você age por instinto ou não. O que é superior ao humano. Se é um superior ser vivo. Ou se é um superior não vivo. Que é apenas o meio ambiente. A natureza. Ou alguma coisa do gênero. Se é uma divindade. Não sei. Mas você vai ter medo. Muito medo. E o seu medo. Quando a sua vida for ameaçada. Quando você estiver encurralado por esse medo. É petrificado. Você vai agir apenas e apenas por instinto. De acordo com o Knives. Talvez não. Enfim. Só chutando aqui. Que eu estou comentando o Knives. Do Trymon. Beleza? Então é isso aí pessoas. Obrigadão. Até mais. E até uma F de anime. Ou de Star Wars. Até mais. Falows.